O que é o lugar deles na sua vida? Sentimentos. Qual o lugar deles na sua vida? Quanto eles têm influenciado as suas decisões? Você tem sabido lidar com eles de forma positiva? É sobre isso que nós vamos conversar. Em Filipenses 4, 7, diz assim, E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Nós nascemos num mundo onde os sentimentos têm comandado as ações. Independentemente de que tipo de consequências possam vir a ocorrer, Pais de famílias têm abandonado as suas casas por causa de sentimentos. Algumas mães também começam a trabalhar e trabalhar e trabalhar, buscando uma realização profissional, uma autoafirmação, e deixam seus filhos, deixam sua casa entregues a outros para que eles deem a direção das suas vidas. E por causa de sentimentos, queridos, muitas coisas e muitos desastres têm acontecido no mundo. E é sobre sentimentos que nós vamos estar conversando com vocês. Vamos comigo? Nessa aventura e nesse desafio de mexer com algo tão íntimo e tão profundo, que muitas vezes preferimos esconder ou ter algum tipo de domínio sobre eles, mas eles ficam num lugar inadequado, num lugar diferente de onde o Senhor planejou que eles ficassem. Eu quero estar com você nessa série que vamos começar. Amém? Música 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 Música